Olha o novo sistema Se o jeito é tão bom Vamos analisar aqui Fica, fica um em cima da onde que tu falou? Ali, vê se dá pra subir Ah, dá pra subir ali naquele cubinho assim, ó Tem uma garagem ali, tem uma escada Caralho, todo mundo ficando Vamos ver aqui atrás aqui, peraí Opa, tem uma escada aqui atrás também E esse pico aqui é ideal, mano Aqui também, olha pra trás aqui, ó Em cima aqui também dá pra ver, ó Ficando um mato aqui, ó Aqui, ó, olha pra frente Ah, tô vendo, tô vendo Ó, dá pra subir aqui em cima, Zé, ó Bagulho doido É, mano, aqui é louco, mano Aqui é filé, hein Demorou, aqui também dá pra subir, ó Cada um fica em um ponto e já é, né É, cada um fica do lado Os carros já de fuga, já, pô Eu vou deixar, eu vou deixar de fuga, já O helicóptero, ele tá muito desprotegido, velho Os caras de helicóptero matam fácil É, isso aí é verdade Ele tá aberto, mano Sim, não tem como proteger Do helicóptero Mano, o único que vai ficar protegido É quem tá dentro da loja Se a gente tiver em cima das faradas, ele se ferra Se o águia vim já é, né Vamos ver, mano Ah não, tô roubando Se o águia fosse mais tranquilo de derrubar Até dava, mano Agora os caras falam que o águia nunca derrubar, né Tem que pensar, mano Aí, mano, você tá com a arma na mão, velho Ah, acabei de ver aqui Ai, que zé, mano, né, velho O zé, o zé que é bom Poxa, é um pico massa, deixa ver se dá pra subir lá, velho Vai ter que todo mundo focar no águia Não, nós tem que focar no polícia da rua, mano Mas e o águia vai meter... E outra, pior, mano Eles tem vantagem, sabe por quê? Porque spotam no mapa, mano Onde que tá atirando, velho Não, eles tão sem spot, pô Não, tão sim, tão não, pô O sã não arrumou, não? Não, não, o sã não arrumou, não Ah, então gg Então pode ficar um camperando Alguém tá de moto, precisa de uma moto, velho Pra quê, velho Vou subir no local aqui Vai fazer o quê? Subir no local aqui Não, acho que eu tenho uma moto Quer que eu pego a minha moto aqui? Traz aí, traz aí Vira pra esquerda aí, velho Pior que é o seguinte, mano Quem que vai ficar dentro da loja? Qualquer coisa eu fico dentro da loja, mano Que é? Quebra aí Demorou então, mano? Eu fico dentro da loja? Quebra aqui Ah, tá Eu vou ficar dentro da loja Os caras que vêm aqui, eu sinto bala, mano Pô mano, só manda um mijão ali, já volto Pera aí, dá um mijão Aí sim, aqui é gg Ó, o seguinte, mano Preciso ter alguém Pra ficar vigiando bem a porta da loja aqui Porque o... Minha visão tá ótima A tonalidade dela? Helicóptero águia, eu acho, hein Eu não sei se é águia ou se é NPC, cara Vai ser lá na cidade É o águia É o águia Tá chovendo pra vocês aí? Ele tá indo pra favela Vocês acham que a gente tá na favela Não tá chovendo pra vocês? Não Não, pra mim tá de noite Não, pra mim tá de noite Pra mim tá tardezinha, quase noite É... Pra mim tá acabando, tá final de tarde Nossa, pra mim tá chovendo horrores aqui, velho Será que é esse mapa gráfico que toda hora fica chovendo? Vai carai Pode não Porra, esse águia vai foder nós Vai lá Demorou, vou iniciar, hein Vou iniciar É nóis Vamos aí, vai User, join your channel Opa! Opa! Caralho! Bicho, o águia vai vim pra cá já, velho Fodeu que eu não tenho... Eu não tenho... Cover de cima, velho Eu vou sentar o dedo nesse águia, velho Não tenho cover de cima, velho Eu também não tenho muito não, cara Fodeu, galera Filha a cabeça, mano Filha a cabeça Ô Zeca, tá rodando já, né? Tá rodando Igual o Transformers Demorou Tá rodando Tá vindo pra cá, hein Tá vindo pra cá o águia, hein Ele tá praticamente em cima aqui, velho Aí, ele tá ali, já vi ele, já vi ele, hein É, eu também A gente vai ter que se movimentar bastante aqui, Gabriel Estilo PUBG, parceiro Foda que eles estão muito de longe, hein Tô vendo vocês, mano Olha onde ele tá Sempre tenta sair da mira dele, velho Foda que eu não sei se eles estão me vendo, eu tô vendo eles Vamo lá, pessoal Mano, não atira... Ó, eu fiquei sabendo que eles só atiram quando eles descem, é um tempo, tá ligado? Eles não conseguem atirar também de longe, é muito longe, não pega nem as balas deles e nem as nossas balas, velho É o que eu acredito, né, é o que eu penso É, não... Ele já desceu aí agora Ó, 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 ó Que isso? Que isso, mas ele quer cair, velho Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, atira, atira, agora é hora de atirar, viado, aceita a bala, aceita a bala Tá acertando bala O águia se der Derrubei o águia, derrubei o águia Não, derrubou não, derrubou não Puta que pariu, moleque Saiu não, caiu não, caiu não Cadê a polícia? Alguém viu a polícia? Calma aí, calma aí, não gasta bala tudo no águia não, mano Cuidado, cuidado que ele vai vir aqui pra nós, fodeu, velho Ó o águia, ó o águia, ó que tá aí fumaçando, tá fumaçando Eu posso gastar muita bala, mano Não gasta muita bala não, não gasta muita bala não, reserva pro cara Ó, o águia correu, o águia correu, tá correndo Cadê, 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 cadê O Zeca, dá conta da viatura ali, faz onde? Eu preciso ver a viatura, eu não tô vendo O águia correu, o águia correu Eu não vejo viatura, hein Deixa eu olhar ela pra baixo, eu tô correndo aqui, tô correndo aqui 470 segundos ainda, mano Tá, fica aí, eu tô tentando achar, ó Ah, os cara vai trocar o águia, mano Aí é pai, hein Ah, aí não, aí não, hein A viatura já tá aqui já, a viatura já tá aqui já, ó Cadê, cadê, velho, eu não tô vendo Ai, Deus Preciso falar aqui, mas tem que falar em que lugar, cara, a viatura Morri Que que é, ele tá ali em cima? Que que tá ali em cima? Eu Que que tá atirando ali? Aonde, filho? Tão atirando em mim aqui, tô atirando em mim aqui ainda Eles tão por cima também, os polícia? Tão, tão Não, tem uns PM ali em cima, Rasta É PM, atira, atira É PM? É você que tá aqui, é você que tá aqui Sou eu, sou eu Quem que tá perto da loja, quem que tá perto da loja? Tô dando tiro lá em cima lá Tem um cara dentro da loja, quem que tá dentro da loja? Não tem, não sei, não sei Pode meter bala Pode meter bala Era polícia civil, Rasta, que ele tá Helicóptero, né Opa, tem cara ali em cima, quem que tá dando tiro aí? Caralho, mano E você caiu, Rasta Não, mano Eu que pulei, eu que pulei sem querer Quem que tava, quem que tava do lado ali, do lado? Quem que tava do lado da lojinha? Eu não sei, eu acho que era civil Ó a barca, ó a barca, ó a barca Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Coloquei você que pegar as armas aqui pra vocês não perderem elas Porra, mano Aperta o F9 e coloca a... Já caiu, já caiu Ah, caiu também, caiu Uma ova depois Dá pra ver o Tonho a 50 metros de distância Que que é? Dá pra ativar 50 metros Parece uma banana verde E aí, mano, vocês vai assaltar o bagulho e não vai? Aham, eu tô aqui, mano Então vai, inicia, inicia esse bagulho, mano Vambora Eu acho que é roubar doidão, mano Porra, né? Ixi, a diatura, a diatura Vamo aí, a polícia aí já arrasta Ah, mano Tá todas aí, todas aí, véi Os caras tão aí dentro, véi Já morreu, já morreu, já era Não, quem morreu, quem morreu? Eu já matei um polícia, já Senta a bala aí, mano, senta a bala aí, mano Eu tô sentando a bala? Ah, mano, o águia, cara Esses caras é muito cusão, véi Ah, foda-se, 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 foda-se Cadê o águia? Não tem águia aqui não, véi É, 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 é Tem algum polícia dentro da lojinha? Tem um polícia dentro da lojinha, eu acho Eu sei Eu acho que eu vi um entrando, cara Tem um entrando, eu vi um entrando, véi Borrassa, ele tá aí dentro, ele tá aí dentro, verme Aí, ele tá ali, tá aí Tão alguém atirando em mim, véi Ah, cara, os balas, mano Nossa, que burro, cajão O que deu, véi? Você não pode sair do cover, não, cara Os caras estão tentando matar nós Relaxa, 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 relaxa Meu Deus, os caras vão me matar, mano Como que esse cara subiu aqui, véi Ah Para, mano, para Perdi 3 mil, mano Perdi minha carabina Relaxa, você importa com o dinheiro, mano Relaxa, ô Ai Ah, velho, como que esses caras vieram aqui, tio Só dá risada, mano, relaxa Relaxa Olha o cara metendo bala ali no fogo, velho Ah, mano, pior que eu não, véi Calma, mano, por favor, relaxa Eu vou deslogar, eu já vou deslogar logo, peraí Eu tô matando eles aqui em cima, fé Eles tão subindo Tem mais bala ali embaixo Vai roubar a lojinha, hein Não quero saber de polícia, polícia aqui não, hein, mano Eu posso negociar Eu tô fudido Tem polícia aí dentro, raça Tem polícia aí? Deve ter Se tiver polícia aqui na área A gente pode negociar Senão vai ter ferido Não, eu perdi minha carabina, não perdi? Perdeu, velho O bagulho, ah, parceiro O bagulho é o seguinte, velho Aqui a mira é afiada Cuidado com a cabeça, tá? Passa pra mim, passa pra mim, raça Ô, Bob, passa pra mim Ah, mano, eu saí do servidor, velho Passa pra você também Meu Deus do céu, velho Nossa, pra você também Pior, velho Que favorei, mano E agora? Passa Passa Eu vou pegar dos caras que morreram aí, Tonhão Eu tô com 23, cara 23 balas Eu tô fudido pra caralho Não, então... Nossa, peraí Eu tô pegando a arma deles aqui também É a polícia? Vurri, 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 vurri Vurri, 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 vurri Calma, calma, calma Que eu tô vendo ele Mata ele, mata ele, mata ele Porra, fica dando pra frente, filho, mano Matei, matei, matei Boa, boa, boa Se fudeu Trachoso, eu não fiz o Pai Remords, velho Tinha um cara aí só, cara Ele tava aí dentro, filho da mãe Ah, falei que ia perder Nossa, porra, o NPC me matou Ah, velho, eu falo pra você, mano É perder o azar Esse lugar é o pior que tem, na moral, velho O NPC matou geral Ah, caralho, velho Que escolhida comédia Já morreram, pude Vou matar aqui, ó O que é esse cara aí que tá perto de você, Rasta? Porra, é todo mundo, moleque Os NPC matam nós, ninguém fala nada Mano, ele deu bala em mim também quando ele entrou Você não viu não? Eu tava quase, mano, de vermelho já, velho Ah, caralho, velho Ai, mano Amém Amém Amém